Moonline com a promoção do mês da mulher, aliás, queria dizer o seguinte, dia da mulher, todo dia, parabéns a você que é mulher, que nós precisamos tanto, muito bem, ó, e tem uma promoção muito especial pro mês da mulher, tá, que já já eu vou falar, primeiro vamos começar dando exemplo de preço pra você, tapete tabacou, estampado, um por um e meio, 24 reais e 90 centavos a peça, pode virar Hélio, pode mostrar pro pessoal, 24 reais e 90 centavos a peça na promoção do mês da mulher, vem pra cá e Hélio também, vem pra me ajudar aqui pra mostrar esse outro tapete aqui, que é o tapete lancer rústico, 1,60 por 2,30, vai sair, acredita se quiser, 89 reais a peça, gente, 89 reais a peça, é uma loucura no mês da mulher e tem mais, ó, qualquer compra aqui, qualquer compra, vem correndo pra cá pra gente mostrar, qualquer compra, a mulher ganha um brinde, um par de tapetes liso, 80 por 40 de beira de cama, que é esse aqui, tá, e do lado tem o carpete, o trevo piso classic, 7 milímetros, esse vai sair por 29,90 metros quadrados colocado com mão de obra, manta e rodapé, tem mais pra você, mais exemplo de preço, carpete bandeirantes 10 milímetros, Saturno, tem vários aqui, a gente vai dar o exemplo de preço do Saturno, vai sair a 25,90 metros quadrados colocado com cola, cordão e mão de obra, Moonline no mês da mulher, com uma promoção muito especial, esperando você, dividem até 5 vezes no cartão, eles aceitam, Rua Fradi Coutinho, 142 Pinheiros, telefone 30613122 e Vieira de Moraes, 509 no Campo Belo, telefone 55364747, mês da mulher, é na Moonline, vem, 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 vem,